Galera, eu entrei aqui dentro desse carro, vocês não vão acreditar. Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, galera. Eu tô aqui trancada no carro, vendo se o homem estranho ainda tá aqui, galera. Porque é o seguinte, ele tentou pegar esse saco aqui, galera. Ele colocou assim, ó, na minha cabeça. Conta pra galera, você levou a sua boneca pra brincar na balança, né? Como que foi? Olha, que boneca linda, galera. Isso, fala pra eles que você tava com a sua boneca, aí de repente você foi buscar a sua boneca na tartaruga e o homem estranho apareceu, né? O homem estranho apareceu, colocou a cabeça da irmã e colocou a cabeça da irmã e colocou a cabeça da irmã. Isso, Laira. E a gente tá preocupada aqui dentro, trancada no carro, né? É, você fechou bem agora? Eu fechei, Laira. É verdade, Laira. Sabe por quê? Laira, ele tava vindo de lá, né? Do parquinho. Ele tava andando assim. Isso, Laira. Ai, ele tava com aquela máscara. Como que é a cara dele, Laira? Ele é a cara dele assim, ó. Mas ele não tem olho, Laira. Eu não sei. O olho dele é preto? É tudo preto. É. Laila, quase um homem estranho. Eu fiquei com a minha mamãe da tartaruga. Aí eu tava lá naquele gira-gira. E ele apareceu, ele... Galera, eu vou explicar agora o que que ele fez comigo. Laira, segura isso daqui. Olha pra você ver. Abre. Abre pra você ver o buraco que formou, Laira. Sim. Olha o buraco que formou. Abre e mostra pra galera. Olha o buraco aqui. Esse buraco é um. É. Você viu? O que que aconteceu? Eu tentei respirar, né, Laira? E formou esse buraco? É, eu vou te dar rápido. Não sei quem é seu amistade. Ó, galera, é o seguinte. Eu tava lá no gira-gira, viu, Laira? Eu tava no gira-gira. Aí a produção e a Laira sumiu. E de repente ele chegou assim, Laira. Sabe o que ele fez nas minhas costas? Pegou assim o braço no meu pescoço. Pegou eu e puxou. Ele arrastou eu, Laira. Pra me cuidar de final do céu, a gente sabia mais. Não, a gente vai sair daqui agora. Eu vou ligar, galera. Ó, filma aí, olha. Tem um monte de carro passando, ó, galera. Um carro passando aqui. Eu vou... Qualquer coisa, Laira. Eu vou pedir socorro pra quem passar com o carro aqui. O que que você acha? Se o homem estranho aparecer de novo, galera, eu vou gritar socorro aqui. Eu vou pedir ajuda, tá bom, Laira? Se alguém vir aqui, eu vou bater nesse homem. Isso, Laira. Olha, Laira, cuidado. Eu vou ligar o carro. Já tá ligado, na verdade. Eu vou começar a andar, Laira. Senta aí que agora a gente vai embora. Viu? Isso. Tá sentada aí? Deixa eu ver. Tá tudo certo aí? Tá. Tudo certo? Peguei a minha mão aqui. Pegou? Laira, ó, é o seguinte, galera. Agora eu vou ligar o carro aqui e eu já volto aqui pra contar pra vocês, tá bom? Galera, olha só, eu tô aqui andando com o meu carro, ó. Conta pra galera, o homem estranho. Apareceu na rua. Ele tá aparecendo na rua, tá seguindo a gente. Você acha que ele tá seguindo nós, Laira? Sim, sim. Eu também acho. Galera, eu tô muito preocupada. Eu vou tentar dar a volta, Laira. Segura aí. Eu vou virar, galera, ó. Tem vários carros aqui, ó, na rua, como vocês podem ver. Olha aqui, galera. Olha aqui, muito lindo, né? Ô, Laira, presta atenção, Laira. Presta atenção aí. Eu vou passar perto do homem estranho. Ô, produção. Oi. Você acha que ele vai estar lá ainda, produção? Eu acho que sim. Ô, Laira, toma cuidado aí. Segura aí, Laira. Tá? Galera, presta atenção. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha. Nossa, você tá passando um monte de coisa aqui. Tá. Ó, ô, Laira. Tá prestando atenção aí, Laira? Eu vou abaixar o seu vidro, Laira. Olha aí. Olha aí desse lado, Laira. Ó, presta atenção, galera. Eu vou passar agora perto do homem estranho. Ai, meu Deus, cuidado. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que eu vi ele, eu vi ele. O quê? Filma lá na frente, produção. Filma. Ah, ele ali. Você consegue, Laira? Você tá vendo ele, Laira? Não. Olha lá. Ó, gente, pera aí. É rápido isso. Passa rápido, Laira. Ó, pera aí, pera aí, pera aí. Filma tudo, tudo. Filma. Olha ele aí, ele tá indo ali. Filma. Eu tive ele. Eu vi dois. Não sei. Laira, você viu o cheio? Quem, Laira? Eu vi. Ele apontou, parece. Ele apontou pra nós? Ele sabia que é a gente. O que eu faço? Ele tá seguindo o meu carro. Ele já sabe, Laira. Laira, ele já sabe. Ó, galera, olha, tem uma casa. Filma aí. Tem uma casa, tem um carro aqui. Você vai entrar na casa? Não, eu não vou entrar. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou dar a volta com o carro. Eu vou descobrir, Laira. Quem que é ele, Laira? O que você acha, Laira? Será que se eu passar perto do meu lado, eu consigo ver a cara dele, Laira? Sim. Consigo, Laira? Eu consigo ver. Olha lá, presta atenção. Fica filmando ele lá. Você tá muito longe. Eu vou passar devagar. Presta atenção. Ele tá longe ainda, né? Tá, tá muito longe. Galera, eu tô com o meu carro. Eu vou travar as portas, ó. Tá, travou. Travei. Travei. Laira, você tá vendo ele ali, Laira? Sim. Eu tô vendo a janela. Você vai filmar bem de perto agora ele. Eu vou passar do lado dele. Gente, ó, eu tô chegando mais perto, ó. Ai, meu Deus. Como vocês podem ver? Laira, não faz barulho. Não faz barulho, Laira. Será que ele vai olhar pra cá? Tenta filmar aqui do meu WhatsApp. Chama ele. Ele parou. Ele parou. Ele parou. Meu Deus. Laira, ele tá indo atrás. Ele tá indo atrás. Ele parou. Ele tá indo, Laira? Ele tá indo, Laira. Ele tá correndo, Laira. Ele tá correndo? Ele tá correndo atrás do carro. Ai, meu Deus do céu. Ele tá atrás. Ai, meu Deus do céu. Aí, filma, tem um carro aqui. Será que tem gente saindo? Não. Tem gente saindo do carro? Não. Se não, dá pra pedir ajuda, Laira. Vê, Laira. Não tem nada aí? Não. Nós temos que pedir pro segurança. Ele sempre fica andando pelo condomínio de moto. Eu não tô vendo nada. Não. Você tá vendo segurança por aí, Laira? Não. Não? Não tem segurança? Não. Não tá? Ai, Laira, e agora? Não, não. Não, não. Gente, ele tá indo atrás do carro. Sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Eu vou ir pra casa, tá? Eu queria descobrir aonde é a casa dele, mas eu acho que eu vou embora, gente. Mas lembra que ele apareceu no mato? Eu vou embora. Eu vou achar ali no mercado. Você vai passar por ele de novo? Não. Ah, não. Eu acho que eu não vou. Não, vai. Eu vou passar por ele de novo. Ai, meu Deus do céu. E eu vou no mercado, Laira, tá? Comprar o suco que você quer. É, eu quero um suco de uma. Galera, eu vou pegar o suco aqui da minha irmã. E eu vou pegar uma lasanha pra... Meu Deus, tem uma mulher passando perto dele. Vamos passar lá de novo. Filma, filma, filma. Tá passando perto dele. Olha a mulher dentro do carro. Olha a mulher dentro do carro. Tá perto dele. Olha os dois. Você tá filmando bem? Ele. A mulher. E a mulher. Cadê a mulher? Pera, pera, ele tá pela frente do carro. Ele tá pela frente do carro. Tem que mozinar. Ai, meu Deus do céu. Ah, sai, sai, sai. Vai, Marisa. Vai, Marisa. Ah, vai, Marisa. Ah, vai, Marisa. Ah, vai, Marisa. Ah, vai, Marisa. Marisa, pegou a gente, Marisa. Corre. Não vamos acelerar no carro. Tá com medo. Ele parou, ele parou. Tá com medo. Eu vou parar. Laira, ele parou? Vê, Laira. Olha pra trás. Ele parou? Não, ele já foi bom. Foi embora, Laira? Eu pergunto. Não, meu carro não conseguia ver. Porque o carro fechou o meu carro. O carro fechou? Meu Deus, galera. O que eu faço? A gente vai embora agora, né, Laira? Vamos embora? Gente, é o seguinte, Laira. Oi. Vamos pro mercado, Laira? Eu tô com medo, quero tomar água. Laira, presta atenção, Laira. Ó, você tem que prestar atenção, viu? Tá vendo? Ó, fica olhando pra ver se ele foi embora aí, Laira. Você tá olhando? Eu tô vendo comprar o carro aqui. Laira, presta atenção. Eu tô vendo, galera, se eu acho alguém. É o seguinte, eu vou pegar a rua agora pra gente ir embora. Tá bom. Ô, Laira, você viu alguma coisa? O homem estranho sumiu? Não, sim. Não viu mais nada, né? Não, não. O homem estranho já sumiu. Já sumiu? Sim. Laira, daqui a pouco a gente vai chegar aqui perto do mercado. Eu tenho medo de ficar aqui nesse lugar. Tem medo de ficar aqui nesse lugar, perto desse muro, Laira? Eu também, Laira. Eu tenho muito aqui. Olha lá, a celular. Ah, não, não. Não é nada, não, Laira. Para de me assustar, Laira. Alô, vamos embora daqui, gente. Vamos embora, Laira. Eu tô com medo, gente. Eu sei, eu preciso. Olha, galera, presta atenção. Então, a gente vai embora agora. Eu tô com medo, Laira. Eu também tô com medo de ficar aqui nesse lugar. Eu não quero mais saber desse homem tão lindo. Imagina eu, Laira. Eu fiquei sem respirar, Laira, quando ele colocou aquele saco preto na minha cara. Ele também colocou em você e nós duas. Eu tô com medo de vir atrás de mim. Não. Não, não, produção. Ele não vai vir atrás de você, não. Você tá louca. Mas eu tô com medo, Laira. Ele já foi atrás de vocês duas. Não, você tá louca da cabeça. É, a produção tá doida da cabeça. Ó, vamos embora. Que, ó, o mercado, galera, já é virando ali, tá? É, é o seguinte. Vamos lá, Laira. Nossa, eu tô com muito medo, Laira. Laira, eu tô. Laira, eu tô.